TÍTULO II. DAS PRESTAÇÕES EM GERAL CAPÍTULO I DAS ESPÉCIES DE PRESTAÇÕES Artigo 16. O regime de previdência social, de que trata esta lei, compreende as seguintes prestações. Inciso I. Quanto ao servidor. Palínea A. Aposentadoria por invalidez. Palínea B. Aposentadoria compulsória. Palínea I. Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Palínea D. Aposentadoria voluntária por idade. Palínea I. Aposentadoria especial. Palínea F. Auxílio-doença. Palínea G. Auxílio-maternidade. Palínea H. Salário-família. Inciso II. Quanto ao dependente. Palínea A. Pensão por morte do segurado. Palínea B. Auxílio-reclusão. Parágrafo I. São considerados benefícios previdenciários do regime próprio, os mencionados nos incisos I, e II. Parágrafo II. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidas nesta lei, observadas, no que couberem, as normas previstas na Constituição Federal e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bagé e legislação infraconstitucional em vigor. Parágrafo III. Observar-se-á a limitação de concessão de benefícios dependentes definidos para o regime geral de previdência social, compreendendo o cônjuge, o companheiro, a companheira, os filhos, e os pais, de acordo com as condições para enquadramento e qualificação dos dependentes descritas no artigo 9º, e seus incisos e parágrafos. Parágrafo IV. Os benefícios de aposentadoria ou pensão concedidos até 15 de dezembro de 1998, serão mantidos na mesma forma em que foram concedidos, independentemente do valor da remuneração do servidor. Parágrafo V. Os benefícios das alíneas F, G e H do inciso I, e da alínea B do inciso II, serão devidos pelo Fundo de Pensão e Aposentadoria do Servidor, 90 dias após lei específica aprovada com definição dos índices percentuais de contribuição, e deste que conste atuarial devidamente postado junto ao Ministério da Previdência. Artigo XVII. O segurado de que trata esta lei será aposentado. Subseção I. Da aposentadoria por invalidez. Artigo XVIII. O servidor considerado incapaz para o exercício de seu cargo ou outro de atribuições e atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, impossibilitando a readaptação, e desde que respeitada a habilitação exigida, será aposentado por invalidez, com proventos integrais, observado quanto a seu cálculo, o disposto no Artigo XXIII. § 1º. Lei do respectivo ente, regulamentará o disposto no inciso e quanto à definição do rol de doenças, ao conceito de acidente em serviço, podendo ainda fixar percentual mínimo para valor inicial dos proventos, quando proporcionais ao tempo de contribuição. § 2º. A aposentadoria por invalidez, será concedida com base na legislação vigente na data, em que laudo médico pericial, expedido pelo setor de biometria doente municipal, definir como início da incapacidade total e definitiva para o trabalho, em período não superior a 24 meses a partir da data do primeiro laudo. § 3º. O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental somente, será feito ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela judicial, ainda que provisório. § 4º. O aposentado que voltar a exercer atividade laboral terá aposentadoria por invalidez permanente cessada a partir da data do retorno, inclusive em caso de exercício de cargo eletivo. § 5º. O servidor que se aposentar nas condições previstas no inciso I deste artigo, deverá realizar perícia médica anualmente, a contar da data de sua apresentação, junto ao setor de biometria médica doente municipal, sendo cancelados os proventos, automaticamente, do inativo que não cumprir o disposto neste parágrafo, ou retardar por mais de 60 dias, a realização dos citados exames. A Línea A. Para a realização da perícia, os profissionais de saúde componentes da junta médica, poderão solicitar os exames clínicos, laboratoriais ou outros que julgarem necessários, sendo os mesmos de responsabilidade exclusiva do servidor aposentado. Subseção 2ª. Da aposentadoria compulsória. Artigo 19. O servidor, homem ou mulher, será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, observado, quando ao seu cálculo, o disposto no artigo 23. § 1º. Quanto à concessão da aposentadoria compulsória, é vedada. A Línea A. A previsão de concessão em idade distinta daquela definida no caput. A Línea B. A fixação de limites mínimos de proventos em valor superior ao salário mínimo nacional. Subseção 3ª. Da aposentadoria voluntária. Artigo 20. O servidor fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos calculados na forma prevista no artigo 12, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos. A Línea A. 60 anos de idade e 35 de tempo de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de tempo de contribuição, se mulher. A Línea B. Tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público na União, nos Estados, no Distrito Federal, ou nos Municípios, conforme definição do artigo 2º, inciso 8º da Constituição Federal. A Línea C. Tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício no cargo efetivo, em que se der a aposentadoria, e subseção 3ª. Da aposentadoria por idade. Artigo 21. O servidor fará jus à aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados conforme o artigo 23, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos. A Línea A. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher. A Línea B. Tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público na União, nos Estados, no Distrito Federal, ou nos Municípios, conforme definição do artigo 2º, inciso 8º da Constituição Federal. A Línea C. Tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício no cargo efetivo, em que se der a aposentadoria, e Subseção 4ª. Da aposentadoria especial. Artigo 22. O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, e no ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no artigo 12, terá os requisitos de idade, e de tempo de contribuição reduzidos em 5 anos. Parágrafo único. São consideradas funções de magistério, as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, ou seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar, e as de coordenação e assessoramento pedagógicas, conforme critérios e definições estabelecidos em norma do ente federativo. Subseção 5ª. Do cálculo das aposentadorias. Artigo 23. No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos artigos 18, 19 e 21, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência. § 1º. Para os efeitos do disposto no caput, serão utilizados os valores das remunerações, que constituíram base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, independentemente do percentual da alíquota estabelecida, ou de terem sido estas destinadas para o custeio de apenas parte dos benefícios previdenciários. § 2º. As remunerações ou subsídios considerados no cálculo do valor inicial, dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários de contribuição, considerados no cálculo dos benefícios do RGPS, conforme portaria editada mensalmente pelo MPS. § 3º. A partir de julho de 1994, em que não tenha havido contribuição do servidor vinculado a regime próprio, a base de cálculo dos provemos, será a remuneração do servidor no cargo efetivo, inclusive nos períodos em que houve isenção de contribuição ou afastamento do cargo, desde que o respectivo afastamento seja considerado como de efetivo exercício. § 4º. Na ausência de contribuição do servidor não titular de cargo efetivo, vinculado a regime próprio até dezembro de 1998, será considerada a sua remuneração no cargo ocupado por período do correspondente. § 5º. As remunerações consideradas no cálculo da média, depois de atualizadas na do § 2º, não poderão ser § 6º. As maiores remunerações de que trata este artigo, serão definidas depois da aplicação dos fatores de atualização e da observância, mês a mês, dos vizinhos e dos fatores de atualização. § 5º. § 7º. Na determinação do número de competências correspondentes a 80% de todo o período contributivo, de que trata o caput, desprezar-se-á. A parte decimal. § 8º. Se a partir de julho de 1994 houver lacunas no período contributivo do segurado por não vinculação a regime previdenciário, em razão de ausência de prestação de serviço ou de contribuição, esse período será desprezado do cálculo, de que trata este artigo. § 9º. O valor inicial do provento, calculado de acordo com o caput, por ocasião de sua concessão, não poderá exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo, em que se deu aposentadoria, conforme definição do artigo 2º, inciso 9º, sendo vedada a inclusão de parcelas temporárias conforme previsto no artigo 12. § 10º. No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos artigos 20 e 22, será considerada última remuneração. Artigo 24. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato aquele, em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Artigo 25. A aposentadoria voluntária, ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. § 1º. A aposentadoria, por invalidez, será precedida de licença para tratamento de saúde, atestada pelo Serviço de Biometria do Município, por período não excedente a 24 meses. § 2º. Expirado o período de licença, e não estando em condições de reassumir o cargo, ou de ser readaptado, o servidor será aposentado, desde que atestado por laudo médico pericial do Serviço de Biometria do Município. § 3º. O lapso compreendido entre a data de término da licença, e a data de publicação do ato da aposentadoria será considerado, como de prorrogação da licença. § 4º. O ônus, financeiro, assim como o pagamento da licença, a que se referem os parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo, serão de responsabilidade do Tesouro Municipal. § 4º. Oeste do Pronunciation Teamwork to